A história dos videogames é uma longa e rica jornada, que começou há mais de 50 anos. Os primeiros jogos eram simples e rudimentares, mas rapidamente se tornaram mais complexos e sofisticados. Hoje, os videogames são uma forma de entretenimento popular em todo o mundo, e atraem pessoas de todas as idades. Neste episódio, vamos ver como a incrível trajetória dos videogames teve seu início. Vamos descobrir como, por volta dos anos 1940, os físicos americanos Thomas Goldsmith Jr. e Estelle Ray Manacabaran criaram algo inédito, uma maneira de interagir com um raio catódico em um tubo de imagem. Também veremos que, nas décadas seguintes, com o surgimento dos primeiros computadores, como o PDP-1, Steven Russell decidiu fazer o que era, na época, a última palavra em programação, um jogo interativo. E para finalizar, vamos ver como, no final dos anos 1960 e início dos anos 70, surge o primeiro sistema de videogame doméstico comercial da história, o Magnavox Odyssey. Então, vamos lá. Até meados da década de 1940, os videogames não existiam. Os computadores eram muito grandes e caros, peças de uso restrito apenas para grandes corporações. Mas alguns homens e mulheres que atuavam na área da eletrônica e computação passaram a realizar algumas experiências que, gradativamente, deram rumo aos primeiros jogos, que até então eram um misto de equipamentos eletrônicos e analógicos. A princípio utilizados em treinamento militar e por acadêmicos de grandes universidades, aos poucos, os revolucionários aparelhos em que se poderia desafiar uma máquina, tornavam-se mais populares. Mas como tudo começou, quem foram os homens do pontapé inicial? É isso que vamos ver no primeiro episódio desta série. 1947. Foi nesse ano que os físicos estadunidenses Thomas Goldsmith Jr. e Estle Ray Manakabaran, criaram um sistema que, até então, nunca se tinha visto. Isso aconteceu enquanto os cientistas testavam alguns dispositivos para o desenvolvimento de aparelhos de televisão de tubo. Esse aparelho foi patenteado e nomeado como Ketode Ray Tub Amusement Device, ou Dispositivo para Diversão de Tubos de Raios Catódicos. Ao ligar em um tubo de raios catódicos a um osciloscópio, os traços de luz exibidos na tela assemelhavam-se a mísseis. Assim, surgiu a ideia de transformar isso em um simulador, baseado nos visores de radar usados na Segunda Guerra Mundial. Estava criado, portanto, o primeiro potencial jogo eletrônico no qual um jogador controla feixes de elétrons do CRT. Mas o que é um tubo de raios catódicos e um osciloscópio? Um tubo de raios catódicos ou cinescópio, também conhecido pelo acrônimo CRT, derivado da expressão inglesa Ketode Ray Tub, é um tipo de válvula termiônica contendo um ou mais canhões de elétrons, e um ecrã fluorescente utilizado para ver imagens. Seu uso se dá principalmente em monitores de computadores e televisores. Foi inventado por Carl Ferdinand Brown em 1897. Já um osciloscópio, anteriormente chamado de oscilógrafo e informalmente conhecido como escopo, o CRO, osciloscópio de raios catódicos, é um tipo de instrumento de teste eletrônico que exibe graficamente tensões de sinais variáveis, geralmente como um gráfico bidimensional calibrado por um ou mais sinais. A forma de onda exibida pode então ser analisada para propriedades como amplitude, frequência, tempo de subida, intervalo de tempo, distorções, entre outros. Originalmente, o cálculo desses valores exigia a medição manual da forma de onda em relação às escalas embutidas na tela do instrumento. Outros mais modernos podem calcular e exibir essas propriedades automaticamente. Sabendo agora o que é um tubo de raios catódicos em osciloscópio, resta saber como os cientistas americanos fizeram o primeiro jogo eletrônico. Conectando um CRT, isto é, um tubo de raios catódicos, a um osciloscópio e criando botões que controlavam o ângulo e a trajetória dos traços de luz, Thomas Goldsmith e Ashley Ray criaram um jogo de mísseis com sobreposições de tela. O jogo simulava o efeito da trajetória dos projéteis. Esse equipamento, dispositivo para diversão de tubo de raios catódicos, chegou a ter seu pedido de patente em 25 de janeiro de 1947. No entanto, os custos para a produção eram altos, e assim nunca foram fabricados ou vendidos comercialmente, com apenas alguns protótipos produzidos. E assim se deu o princípio dos videogames. Uma experiência inédita, fruto do trabalho de dois pesquisadores que, pelas circunstâncias, acabaram por projetar o primeiro jogo eletrônico ao utilizar uma tela, fazendo do dispositivo de diversão de tubo de raios catódicos um precursor de outros jogos na linha do tempo da história dos videogames. 1958. Foi neste ano que o físico estadunidense William Huberton, que então trabalhava no Laboratório Nacional de Brookhaven, em Nova York, apresentou aquele que é considerado por muitos o primeiro jogo de videogame, Tennis for Two. No entanto, essa busca já começara anos antes. Em 1948, um empregado da empresa norte-americana Sanders Associates, certo engenheiro nascido na República de Wilmar, de nome Rudolf Hendrich Barr, bacharel em engenharia de televisão, tinha o desejo de desenvolver o que seria o melhor televisor do mundo. Ele queria transformar os aparelhos de TV tradicionais em alguma coisa com a qual se pudesse interagir. A ideia de Hauf, naquela data, porém, não teve sucesso. Mas, em 1958, a história foi outra. Uma vez por ano, o Centro de Pesquisas do Governo, no Laboratório de Brookhaven, realizava uma exposição pública de um dia de duração, destinada a alunos do ensino médio, universitários e o público em geral. A exposição consistia, principalmente, em tours e exibições estáticas com novidades da tecnologia. Foi nesse ano que Hibleton decide fazer uma exibição interativa para entreter os visitantes do laboratório. Nos anos anteriores, ele havia aprendido a utilizar um computador analógico chamado Donner 30. Ele aprendeu que o computador pode simular a trajetória de mísseis balísticos, ou algo como uma bola quicando com certa resistência ao vento. Assim, Hibleton projetou uma espécie de jogo. Ele encontrou um osciloscópio e o adaptou ao computador. Assim, poderia demonstrar uma simulação de projétil semelhante a uma bola de tênis, em uma quadra vista de lado. O projétil ia de um lado para o outro, exatamente como uma bolinha de tênis. O jogo também simulava a bola atingindo a rede se ela não alcançasse um arco alto o suficiente. Outra coisa que o jogo Tennis for Two simulava era as mudanças de velocidade devido ao arrasto da resistência do ar. Hibleton ainda projetou dois controladores feitos de alumínio, criados exclusivamente para o jogo, com um botão para pressionar e outro semelhante a um potenciômetro de volume, que regulava a trajetória da bola. Assim, o jogo Tennis for Two estava criado. O projeto levou três semanas para sua conclusão, e contou com a ajuda do técnico em eletrônica Robert Tivorak. A arquitetura de Tennis for Two consistia principalmente em resistores, capacitores e relés. Mas quando a troca rápida de informações era necessária, no caso da bola em jogo, interruptores de transistores eram ativados. Tennis for Two foi exibido pela primeira vez em 18 de outubro de 1958, há 64 anos, num sábado. O jogo era muito simples, não passando de uma linha horizontal, que representa a quadra de tênis, e uma linha vertical, curta no centro, representando a rede. Tennis for Two podia ser jogado por duas pessoas simultaneamente. O primeiro jogador apertava o botão em seu controle de alumínio para enviar a bola, que por sua vez alcançaria o outro lado da quadra. Então, o segundo jogador poderia rebater a bola de volta com seu controlador enquanto ela estava ao seu lado. Centenas de visitantes fizeram fila para jogar o novo jogo durante sua apresentação. Tennis for Two não foi produzido comercialmente, sendo esquecido até o final dos anos 1970, quando seu criador foi chamado para testemunhar em processos judiciais sobre patentes de Ralph Barr, aquele mesmo que buscava criar o televisor diferente. Ouviremos falar dele nos próximos episódios. Este é considerado por muitos como o primeiro jogo de computador criado exclusivamente para fins de entretenimento, sendo projetado como um misto de componentes analógicos e eletrônicos. Então, essa foi a história de Tennis for Two. No próximo episódio da série Linha do Tempo, veremos como foi o desenvolvimento de outro marcante jogo para a história. Space War No final da década de 1950, computadores menores e mais rápidos começam a ser desenvolvidos, juntamente com programas que tinham o objetivo de demonstrar a capacidade dessas máquinas. Um exemplo é o jogo Tic Tac Toi, mais conhecido como o jogo da velha, disputado em uma grade de 3x3 por dois jogadores, que colocam alternadamente as marcas X e Círculo em um dos novos passos da grade, usando uma caneta de luz para o duelo. Mouse and Maze, que também usava uma caneta de luz para criar um labirinto de paredes para um rato virtual, é outro exemplo de jogo eletrônico para os computadores da época. Com o início dos anos 60, que fora marcado pela corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética, as naves espaciais e a busca por planetas desconhecidos estavam em alta. Romances que apresentavam histórias espaciais fantásticas, como Skylark of Space, do escritor americano Edward Elmer Smith, convidavam seus leitores para viajar nas profundezas do universo. Foi nesse contexto que um cientista da computação americano, nascido em Hertford, Connecticut, chamado Steve Russell, em colaboração com Martin Gretz, Wiley Whiteman e Bob Saunders, começou a desenvolver um jogo para os computadores usados na época. Esse jogo ficaria conhecido como Spacewar. Spacewar foi escrito para os computadores PDP-1 em abril de 1962 e espalhou-se para outras unidades instaladas da máquina, em instituições governamentais e escolas. O PDP-1 dispunha de um tamanho de palavra de 18 bits e 4.096 palavras como memória principal padrão. Com 2.700 transistores e 3.000 diodos, essa máquina pesava cerca de 730 kg. O jogo Spacewar é composto de duas naves espaciais, uma com formato de agulha e outra com formato de cunha. Elas travam uma disputa enquanto viajam no poço gravitacional de uma estrela. Em Spacewar não é possível jogar contra um computador, isso por causa das limitações de hardware do PDP-1. Apenas partidas multijogador podem ser jogadas. Cada nave inicia com armamento e combustível limitados para manobrar, e permanece em movimento mesmo quando o jogador não está acelerando. Na sua primeira versão, o game não dispunha de todas as funcionalidades da versão final, como o posto de gravidade central ou o recurso de hiperespaço, mas foram escritas depois por outros estudantes, visto que na época não se tinha direitos autorais sobre esses programas. Spacewar acabou por se popularizar entre os programadores da década de 1960, e foi reproduzido para muitos outros computadores até migrar para os microcomputadores, em 1970. O jogo nunca foi vendido comercialmente, sendo um programa de código aberto. No início de 1970, o estudante universitário Hulk Tuck e Bill Pitts partiram da ideia de Spacewar para criar uma versão do jogo operada por moedas. Contudo, o tamanho dos computadores da época não permitiu a execução do projeto. Mas em 1971, Tuck e Bill criaram um protótipo de fliperama chamado de Galaxy Game. No mesmo período, Nolan Bushnell e Ted Dubny fizeram o que se tornou o primeiro jogo de arcade da história. Com base em Spacewar, eles criaram o Computer Space. Mas isso é assunto para o próximo episódio. Já vimos no episódio Linha do Tempo, 1958, Tennis for Two, que o engenheiro Ralph Hanbar tinha como um dos seus objetivos projetar a melhor televisão do mundo. Barr queria dar aos aparelhos de TV, que já estavam se tornando populares na década de 1970, alguma forma de interação. Ele achava que apenas assistir imagens transmitidas por antenas ficava muito aquém do potencial dos televisores. Ele iniciou o desenvolvimento de um sistema para controle de pontos no tubo de imagem em 1949. Contudo, isso não foi possível com a tecnologia existente na época. Mas em 1967 as coisas mudariam. Ralph Barr nasceu em 1922, filho de Lott e Leo Barr, uma família judia que vivia na Alemanha em Pirmarsens. A família de Barr fugiu pouco antes de estourar a Segunda Guerra Mundial, instalando-se em solo americano. Após alguns anos no exército dos Estados Unidos, Ralph começou a ganhar interesse em eletrônica. Ele trabalhava como engenheiro na Sanders Associates, uma empresa de componentes voltados para a segurança em Nashua, New Hampshire. Com alguns protótipos já existentes de máquinas, onde era possível simular um jogo utilizando um computador em um oceloscópio, Ralph passou a trabalhar em um projeto de aparelho para transformar o televisor comum em uma interface para jogos elétricos e eletrônicos, e que pudesse ser facilmente utilizado nas casas das pessoas. Barr escreveu uma proposta de 4 páginas para uma ideia que ele chamou de Caixa de Jogo, que seria conectado a um aparelho de televisão e deveria custar em torno de 25 dólares. Alguns meses depois, após desenhar alguns modelos, por fim, a produção da Caixa de Jogos ou Caixa Marrom, como foi chamada, estava pronta. O Brown Box se tornou o primeiro videogame doméstico da história. Esse protótipo ficou conhecido depois como Jogo de TV 1, sendo licenciado pela empresa de eletrônicos Magnavox, como o Magnavox Otzi. Barr continuou a projetar vários outros consoles e unidades de jogos de computador nos anos subsequentes, trabalhando com eletrônica até sua morte em 2014, com mais de 150 patentes em seu nome. Barr é considerado por muitos como o pai dos videogames, pelo seu conceito original de console caseiro, que poderia ser utilizado em um aparelho de televisão comum na casa das pessoas, sem a necessidade de conhecimento de informática ou programação. Barr é também o criador de outros produtos bem conhecidos, como o jogo de correspondência de padrões Simon. Em fevereiro de 2006, ele foi agraciado com a Medalha Nacional de Tecnologia por sua criação, desenvolvimento e comercialização inovadora e pioneira de videogames interativos, gerando uma mega indústria relacionada ao entretenimento. Um engenheiro chamado Ralph Henry Barr, Barr, nascido no sudoeste da Alemanha, em 1922, e que havia mudado-se para os Estados Unidos no início da Segunda Guerra Mundial, trabalhava na então empreiteira militar Loral Electronics. Ele havia sido designado para desenvolver para a empresa um aparelho de televisão, mas ele não estava satisfeito com tudo o que se podia fazer com essas máquinas revolucionárias. Dia após dia, ele pensava e fazia breves anotações em seu caderno de engenheiro elétrico, com ideias sobre como usar um aparelho de TV para jogar. Então, Barr pensou em um projeto, um televisor que o proprietário pudesse, de alguma maneira, controlar imagens na tela, além de receber sinais em uma estação remota. Até então, jogos de computador eram raros, normalmente encontrados em grandes instituições acadêmicas ou de pesquisa, e não existia jogos comerciais ou indústria de videogames para o consumo. Em 1º de setembro de 1966, Barr escreveria um artigo de 4 páginas, descrevendo seus planos para um sistema de jogos de TV. Enquanto ainda era vivo, o próprio Barr contou como foi a criação desse, que se tornaria o primeiro videogame para uso doméstico da história. Ele deu uma entrevista para uma revista especializada americana, chamada Videogames, publicada em fevereiro de 1983. Vamos dar uma olhada na incrível história daquele que se tornaria o primeiro videogame doméstico da história. Tenho uma anotação oficial em meu caderno, datada de setembro de 1966, que fala sobre o que se pode fazer com um aparelho de TV, além de ligá-lo e desligá-lo. A televisão já era um aparelho onipresente, 62 milhões de famílias possuíam pelo menos uma. É uma tela poderosa, uma maravilha da tecnologia. O que mais se poderia fazer com isso? Então surgiu a ideia de jogar nela. Meu desejo era fazer alguma coisa com os aparelhos de TV que as pessoas pudessem pagar. A pergunta básica que fiz a mim mesmo foi, o que podemos fazer por 19,95 dólares? Por volta de dezembro, já havia conseguido alguns pixels na tela. Foi quando eu decidi que essa coisa era importante demais para trabalhar sozinho depois do expediente. Então procurei o diretor corporativo de PID, Harry Kampmann, que entendeu imediatamente o escopo da coisa toda. Colocamos alguns dólares de lado em pesquisas corporativas e estabelecemos um projeto oficial. Montamos uma sala no sexto andar e contratamos dois engenheiros, Bill Harrison e Bill Rush, para trabalhar sob a minha direção. Durante todo o ano de 1967, aquela sala estava proibida para todos, menos para nós três. Como você pode imaginar, havia alguns rumores no ar. No início de 1967, tínhamos os jogos mais básicos de bola e raquete funcionando. Em setembro desse ano, estávamos jogando um jogo de hockey bastante chique. A velocidade dependia de quão forte você acertava o disco. Tinha toda a dinâmica de um disco de verdade. O tipo de coisa que não reapareceria nos jogos anos e anos depois. Então, agora tínhamos tudo isso. Mas havia uma pergunta incômoda que não tinha resposta. O que faríamos com isso? Em 15 de janeiro de 1968, o primeiro pedido de patente para um videogame resultou no registro de número 480. E assim nasceu o Brown Box, depois de muito trabalho no protótipo de bar. Ele e seus ajudantes, Harrison e Rush, concluíram o protótipo por volta de outubro de 1968. Em 1868, a caixa do aparelho ganhou um adesivo que a revestia na cor marrom. Daí o nome Brown Box, ou caixa marrom. Uma amostra da caixa original está em exposição no Museu Nacional de História Americana, do Instituto Smithsonian, em Washington. O aparelho parecia promissor, em especial nos anos 70, quando qualquer tipo de tecnologia parecia um passo a mais em direção ao futuro. O próximo passo seria encontrar uma empresa que tivesse o interesse em licenciar o sistema. Mas como nasceu o primeiro videogame vendido comercialmente, que seria batizado de Otseisen? Bem, essa é outra história. Vamos ver o que Ralph Barnes tentou. Nosso primeiro conceito foi, puxa, talvez seja disso que a TV a cabo precisa. O cabo estava em apuros naquela época, então convidamos a Teleprompter, uma empresa de mídia americana, para subir de Nova York a Nashua. O presidente do conselho, Irving Khan, era considerado o Sr. Cable naquela época. Montamos um sistema interativo de jogos a cabo e ele ficou muito excitado com isso. Bem, a TV a cabo estava com problemas e tinha coisas mais importantes para resolver, então não chegamos a lugar nenhum. Nesse ponto, decidimos começar a nos concentrar em licenciar todo o conceito para uma forte empresa de eletrônicos de consumo, de preferência uma fabricante de TV. Levamos dois anos para convencer a RCA, a Zenith, a GE, a Sylvania e a Magnavox para enviar representantes da Nashua para demonstrações. Em um período de nove meses, realizamos uma demonstração após a outra e despertamos muito interesse. Todos que vieram sair entusiasmados. Negociamos com a RCA por seis meses, mas eles queriam nos possuir como parte do acordo, então finalmente dissemos não a eles. Um dos membros da equipe de negociação da RCA era um sujeito chamado Bill Enders. No início dos anos 70, ele deixou a RCA e foi para a Magnavox como produtor sênior. Pouco tempo depois, recebemos um convite para fazer nossa apresentação para a então sede da Magnavox, em Fort Wayne, Indiana. Bem, quando chegamos a Magnavox, Jerry Martin, o vice-presidente de marketing, encheu uma sala de conferências com cerca de 30 pessoas, a maioria engenheiros. Ligamos o aparelho a uma TV Magnavox e fizemos nossa demonstração. A reação, bem, foi de morna a boa. Todos os engenheiros achavam que seria quase impossível criar um sistema de jogos para TV a um preço razoável. Mas Martin estava no comando e disse, vamos em frente. Esse foi o dia em que você poderia dizer que o Otseisei nasceu. Assim, em 17 de julho de 1970, a equipe de bar demonstrou a caixa marrom para engenharia, produção e gerenciamento de marketing de aparelhos de TV da Magnavox, em sua fábrica em Fort Wayne. Muitas outras viagens depois, agora os desafios para a produção comercial do aparelho seriam as adaptações técnicas para o produto final, os jogos que deveriam compor o pacote e os preços a serem cobrados. Visto que nunca antes o sistema de jogos domésticos tinha sido comercializado, era um mercado totalmente novo. O circuito projetado na caixa de Ralph foi, essencialmente, copiado do seu protótipo, com algumas mudanças que valem ser ressaltadas, como o descarte de componentes para geração de imagens coloridas, em favor das sobreposições de tela em plástico, muito mais baratas. Uma equipe da Magnavox, liderada por George Kent, transformou o console protótipo no produto final. Os circuitos internos foram projetados com componentes discretos em vez de circuitos integrados, devido a questões de custo e, embora os CIs estivessem se tornando comuns, em 1972 a empresa decidiu não usá-los. O projeto foi baseado em transistores discretos, nem mesmo em circuitos integrados, pela razão simples de que os CIs, naquela época, eram muito caros. Dentro havia, basicamente, 40 transistores e uma pilha de diodos. Com tudo isso, você não poderia ter nada mais complexo, do que uma linha no meio, para indicar a rede, raquetes e bolas. Fizemos uso abundante de sobreposições de plástico que cobriam a tela, porque gerar planos de fundo complexos estava fora de questão em termos de preço. A pontuação também era muito cara. Somente 3 anos depois, a General Instruments desenvolveria circuitos integrados para a Magnavox, que poderiam gerar pontuações. O que aconteceu depois que a Atari construiu a primeira máquina de CI com o apoio da Sears. Outra mudança se deu nos 16 interruptores de jogo contidos na Brown Box, que foram substituídos por placas de programação plugin, que funcionavam como pequenos cartuchos. O Odyssey era programável por plugin. Ele tinha cassetes que você colocava em um slot na frente, como em qualquer sistema hoje. Eles eram basicamente placas de circuito que reprogramavam vários circuitos já pré-programados internamente, interconectando-os de maneira diferente para jogos diferentes. Este foi realmente o precursor elementar dos cartuchos ROM. É a mesma coisa, mas apenas de uma forma diferente. Portanto, estávamos lá muito antes de Fashion Camera and Instruments aparecer com a programabilidade de plugin do Channel F. O Magnavox Odyssey é o primeiro console de videogame doméstico produzido comercialmente. Projetado por uma pequena equipe liderada por Halfbar, então na empresa de tecnologia Sanders Associates, O sistema foi comercializado pela marca de eletrônicos americana Magnavox, sendo vendido juntamente com dois controladores periféricos. Uma pistola de luz era vendida separadamente. O Magnavox Odyssey consiste em uma caixa retangular preta, branca e marrom, conectada por fios a dois controladores retangulares. O console se conecta ao aparelho de televisão por meio de uma caixa de comutação que vinha incluída no pacote, permitindo ao jogador alternar a entrada da antena entre o Odyssey e o receptor de televisão. Foi aqui que um canal do receptor, sendo o 3 ou o 4, começou a ser utilizado, o que depois se tornou um padrão para consoles de videogame. Os controladores do Odyssey, tipo caixa, contém um botão reset na parte superior e outros 3 botões, um do lado direito e dois do lado esquerdo. O sistema poderia ser alimentado por 6 baterias C, que foram incluídas no pacote ou uma fonte de alimentação opcional, que era vendida separadamente. O Odyssey não tinha a capacidade de reproduzir sons e só podia exibir formas monocromáticas. Os cartuchos de jogos não contém nenhuma memória ROM impressa, sendo apenas cartões de jogo, compostos de placas de circuito impresso que se conectam ao console. Essas placas modificam o circuito interno, funcionando como um conjunto de interruptores ou jumpers, fazendo com que o Odyssey reaja às entradas de maneiras diferentes. Vários jogos usam as mesmas cartas, com diferentes instruções fornecidas ao jogador para alterar o estilo de jogo. Um total de 28 jogos foram distribuídos com 11 cartas diferentes, lançadas para o Magnavox Odyssey. Um conjunto de 12 jogos foi incluído no pacote vendido na América, e um conjunto diferente de 10 outros jogos em outros mercados. A Magnavox, enfim, lançou o produto concluído no outono de 1972, chamando-o de Odyssey ou Odisseia, possivelmente em referência ao filme de ficção científica futurista da época, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Isso transmitia o aspecto de novidade contido no novo aparelho. Sua principal atração era o ping pong, que nada mais eram que variações dele, chamados de tênis de mesa, tênis e hockey. Até meados dos anos 1970, o termo videogame ainda não existia, e o aparelho ganhou diversos nomes nos anúncios publicitários. O Odisseia era chamado de um simulador de jogo eletrônico, playground eletrônico em circuito fechado, uma experiência total de jogo e aprendizagem, ou o jogo eletrônico do futuro. O Odisseia, como um produto inédito, vendeu bem em seu lançamento, no final de 1972, cerca de 100 mil unidades, mas os negócios diminuíram no ano seguinte. Em 1975, a divisão de eletrônicos de consumo da Magnavox registrou perdas no total de 60 milhões. O próprio Barr explicou o que levou a esses fracos números para seu produto. A Magnavox cometeu quatro erros graves, a meu ver. Primeiro, restringiram as vendas apenas às suas lojas, que era sua forma de distribuição. Segundo, eles tiveram a ideia de dizer que a máquina só pode ser reproduzida com uma TV Magnavox. Isso era um absurdo manifesto, mas essa é a impressão que as pessoas tiveram de seus primeiros anúncios. Terceiro, eles estavam no negócio de cartuchos de jogos programáveis. Só que a Magnavox não sabia, ou pelo menos se comportava como se não soubesse. Por 5,95 dólares o cassete, esses jogos nunca foram vendidos. Como resultado, muitos dos melhores recursos básicos da máquina nunca foram tornados visíveis ao público. E quarto, após o primeiro ano, o produto teve um suporte muito fraco. Eles gastaram mais do que venderam em 1972 e ficaram preocupados. Então não construíram uma imagem em 1973. Embora tenha mostrado o potencial dos consoles de videogame e tenha sido uma parte inicial da ascensão da indústria, o Odyssey não é geralmente considerado um grande sucesso comercial. A Magnavox não produziu mais jogos para o console depois de 1973 e rejeitou propostas para diferentes versões do console ou acessórios. Somente em 1976, outro console de videogame doméstico capaz de rodar jogos produzidos separadamente seria lançado, o Fastield Semicondutor Canal F. O Odyssey chegaria ao Brasil apenas em maio de 1983, com o modelo Odyssey 2, quando a marca Magnavox já fazia parte do conglomerado da holandesa Philips, sendo um concorrente do Atari 2600. O Odyssey é um novo e fantástico videogame da Philips, pode ser ligado... Muito obrigado por assistir a mais um episódio de A História dos Videogames. Até o próximo. A História dos Videogames. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL